As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pago cresceram 20% no terceiro trimestre no Brasil, somando R$ 827 bilhões neste período, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela ABEX. Segundo os dados da entidade, desde o início do ano até setembro, os brasileiros realizaram R$ 2,42 trilhões em pagamentos, o que representa um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A projeção da ABEX para este ano é de uma movimentação de R$ 3,2 trilhões. As datas comerciais do quarto trimestre, como no Dia das Crianças, Black Friday e Natal, ajudam a movimentar os volumes transicionados com cartões. Os brasileiros registram uma média de R$ 110 milhões de pagamentos com cartões por dia durante o terceiro trimestre. Ao todo, foram R$ 10 bilhões de transações, o que representou um crescimento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. O cartão de crédito foi a modalidade mais usada, com R$ 4,6 bilhões. Uma alta de 19,5%, seguido pelo cartão de débito com R$ 3,8 bilhões, alta de 7,4%. E pelo cartão pré-pago com R$ 1,5 bilhões, com uma alta de 91,8%. No acúmulo de janeiro a setembro, foram R$ 28,6 bilhões em pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pagos, o que representa um crescimento de 31,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Por hoje é isso, ficamos por aqui a todos, bom final de semana e muito boa noite.